Como um passarinho ferido pelo predador Caído em meio ao deserto na escuridão Tudo parecia acabado e estava condenado a morrer Foi quando eu encontrei o bom samaritano Foi quando eu encontrei o bom samaritano Deu-me nova vida Me fez vencedor Curou minhas feridas Deu-me seu amor Seu amor Posso voar livremente para onde eu quiser Posso cantar no horizonte Com liberdade Pois as feridas já foram Saradas E alçarei meu voar Para a glória Em Cristo encontrei liberdade Com Ele seguro eu estou Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Aleluia Posso voar livremente para onde eu quiser Posso cantar no horizonte Posso cantar no horizonte Com liberdade Pois as feridas já foram Saradas E alçarei meu voar E alçarei meu voar Para a glória Em Cristo encontrei liberdade Com Ele seguro eu estou Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Pronto para voar Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém 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 Amém